Boa tarde, eu sou o chefe do Reis, chefe do Greta da Cozina, uma cozinha diferente pra mim, né? Cheguei em Brasília, caí de paraquedas e caí numa casa alemã. E hoje me finalizando numa casa grega. Um desafio bem prazeroso de fazer. E esse de agora foi legal. O Greta tem uma proposta, a intenção da arquitetura, de trazer o nosso cliente pra Mícolas, né? Trazer pra Mícolas, Santorini. Essa é uma das ilhas gregas mais famosas. E é uma proposta bem legal, uma proposta bacana de trazer o cliente pra um ambiente gostoso, aconchegante, refrescante, com comidas maravilhosas. O Greta da Cozina é uma cozinha grega, né? Só que eles têm uma pegada de trazer uma comida grega, original, mas com um pouco de vasilidade nisso. A gente tá num grego contemporâneo, uma comida mediterrânea, mas ao mesmo tempo contemporânea. Então eu escolhi alguns pratos pra colocar pra vocês. Com os originais, né? Que são os pratos mais conhecidos gregos e também um pouco do nosso, um pouco do Brasil. Porque a questão do taetá, algumas coisas que a gente veio de fora, mas a gente adaptou aqui pra nossa cultura. Eu trouxe a moussaka, original grega, né? Uma lasanha de berinjela. Particularmente é uma das que eu mais gosto, em questão de sabor e de apresentação. E em seguida eu vou fazer um souvilac, também é uma tradicional grega, só que foi adaptado um pouco pra nossa realidade, que a gente tá no Brasil também não pode só colocar comidas gregas em Brasília. Depois eu tenho o Keftedes, que sim, é um tradicional grego também, são almônicas de cordeiro com homus, uma pasta que a gente faz, que é do grão de bico. É a Spanakopita. A Spanakopita é uma entrada que ela é sucesso no Greta. Uma entrada fantástica, com massa filo e a gente dá um sabor nela com queijo de cabra, um pouco de espinafre, dando um pouco mais de sabor a uma massa fila. Depois eu tenho o polvo, que é o prato mais vendido do principal. Ele é feito com uma redução do próprio polvo e com mousseline de batata, uma coisa que foi bem gostosa. E casando com tudo isso, acho que uma parceria bem legal foi com a Shipper. A gente colocando todos esses pratos maravilhosos que a gente tá inventando aqui, uma louça bem bacana de a gente apresentar pro nosso cliente. Eu achei que foi uma escolha bem legal, tanto dos nossos pratos, quanto dos nossos insumos. Então fica aqui pra vocês, um convite pros nossos futuros clientes, um convite pra vir conhecer a nossa casa, uma casa bem acolhedora, e tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado.